Agora tá ligando arrependido Depois de ter sido incompreensível Nem sequer quis me escutar Faz assim, manda sua raiva cuidar de você Te dá todo o amor que eu te dei Já que ela te fez me bloquear Faz assim, manda seu orgulho ocupar meu espaço Te dá todo o carinho, beijos e abraços Já que não quis nem me ver Tá pensando o quê? Que eu sou pedra de gelo pra você bater Me feri com palavras, vim se arrepender Como se nada tivesse acontecido Tá pensando o quê? De onde eu vim eu aprendi até palavras Aqui dentro tem um coração que só te amava E você me nos presou Tô caindo fora Antes que um dia sopra mais Você não foi capaz De acreditar em mim Tô caindo fora Antes que um dia sopra mais Não vou ficar com alguém E nem sequer confie em mim Faz assim, manda sua raiva cuidar de você Te dá todo o amor que eu te dei Já que ela te fez me bloquear Faz assim, manda seu orgulho ocupar meu espaço Te dá todo o amor que eu te dei Dá todo o carinho, beijos e abraços Já que não quis nem me ver Tô caindo fora Antes que um dia sopra mais Antes que um dia sopra mais Você não foi capaz De acreditar em mim Tô caindo fora Antes que um dia sopra mais Não vou ficar com alguém E nem sequer confie em mim E nem sequer confie em mim Tchau Tchau